O Corinthians veio para um aperto. Primeira pressão ali do Luka, ganha essa bola, veio por dentro da Nil! Felipe Alves chega, faz a defesa. É aquele detalhe, o time do Aldax toca de pé em pé, não dá estourão. O Corinthians, evidentemente, com o treinador como o Dix, estudou tudo isso. O pé que ele bateu essa bola rasteira, veio um toque de cabeça. A bola vai embora na bola do Elias. Rodriguinho, mete essa bola longa, vai para Romero. Romero chega na área, para cima dele a marcação do Bruno. Romero ganhou de pé, oito! Defesa de Felipe Alves! O Dinei, no banco, o Corinthians tem alguns dos reforços que chegaram nessa temporada. Está ali o Williams, que é volante, o Marloni, que joga aberto pela esquerda, o Guilherme, camisa 10, tem também o Wilson, que é zagueiro. Toca na bola aqui à frente. O Titi, lançamento por dentro, saiu, Cássio! O Atro disse que o Cássio não tocou no Bruno Paulo. E vai dar amarelo para o Bruno. Vai dar amarelo para o Bruno Paulo. O Cássio está dizendo, eu não toquei, eu não toquei. Vamos tirar dúvida? Aí o Wendel. Rodriguinho, no espaço, o golão para o Wendel. Está de frente. O Wendel chega de pé esquerdo, bateu para o gol! Gol do Corinthians! O Wendel, número 6! Jogada perfeita do Rodriguinho. Mete essa bola no vazio para o Wendel. Livre de marcação por todos os ângulos para você curtir. Bolão do Rodriguinho. Chegada perfeita do Wendel. Por todos os ângulos para você curtir. O Wendel! Costa para jogar o Bruno Henrique, faz a bola longa para o Romero. O Romero já abre a bola para a direita, já partiu o Fagner. Vem o Corinthians pela direita, o cruzamento por dentro para o Luka! O Corinthians chega de pé em pé. Jogada perfeita, disparou ali o Luka. Bola do Fagner para ele. Chegou a disparar o travessão. Faz ali a proteção, joga essa bola curta. Trabalha com o camisa 10, o lançamento do Rodrigu por dentro. Vem o chute do Mike! Cachou! A bola do Rodrigu Andrade. O Mike dominou bonito para cima do Iago. E ali, William, você que foi um dos grandes zagueiros, já está autorizado. Rodrigu com o pé direito, bateu por baixo. Cachou tira. Tem a sobra, tem um chute, a bola vai embora. Ali a cobrança do Rodrigu por baixo da barreira. Bola ia para fora, o Cachou não tem retrovisor, ficou na dúvida. Aí na sequência, o Ítalo isolou. É um erro do Cachou. Um erro porque por muito pouco ele não ajeita a bola. André Castro, pressão do Belias. Rouba essa bola do Corinthians. Rodriguinho está de frente, pé direito, uma bomba. Felipe Alves faz defesa. Rodriguinho, põe essa bola por dentro. Elias! Defensaça do Felipe! Chega bem o time do Corinthians. 35 minutos, você vê de novo ali, ó. A bola do Rodriguinho, a chegada do Elias. Estava adiantado o Felipe, mas foi bem demais a defesa. Tchau, tchau.